Boa tarde, Pâmela. Ela é esteticista e micropigmentadora, isso? Isso. Seja bem-vinda ao Santa Receita. Muito obrigada. As pessoas em casa estão tudo bem? A gente tem uma modelo aqui, olha que chique, ela vai fazer e vai mostrar pra gente que é fácil. É isso, né? Isso. Dá pra cuidar de tudo em casa, não dá? Dá, dá sim. Dá, né? Com cuidado, sabendo fazer. Porque a gente sabe que a mulherada ficou em casa, de repente, ai, meu cabelo, ai, minha sobrancelha. Como a gente tem um tempinho, dá pra aprender e fazer certinho. Dá sim, fazer uma manutençãozinha em casa nesse tempo. Mas um errinho pode ser... Pode. Né? Porque a sobrancelha, eu queria que você falasse um pouquinho disso também na hora de explicar, ela faz a moldura do nosso rosto, né? E aí? Sobrancelhas, na verdade, elas não devem ser padronizadas, né? Elas têm que ser personalizadas, porque é uma sobrancelha pra cada tipo de rosto, mas existem expressões faciais que envolvem esse movimento de sobrancelhas, até mesmo o desenho que elas vão proporcionar naquele rosto ali paradinho. Mas quando a gente começa as expressões faciais, isso muda bastante. Tem depois também, com uma certa idade, elas também começam a mudar, por conta que a gente vai perdendo colágeno da pele, então vai começando a cair, né? A gente vai ter a força da gravidade aí, que tudo já começa a modificar depois dos 25, os 30 anos. Então, as sobrancelhas também fazem parte dessa mudança de estruturação toda do rosto. Que legal! E a gente começa até a perder os pelinhos mesmo, né? Sim, também. Ah, então eu quero saber, como que a gente cuida das nossas sobrancelhas em casa? Bom, deixar bem claro que não é um designer, né, de sobrancelhas, que é mesmo pra gente conseguir manter esse designer nessa época que a gente tá em casa. Então, existem métodos práticos e rápidos que a gente pode fazer uma limpezinha sem sair daquele formato que a profissional, né, que a pessoa gosta, fez, e ela também se identifica com aquele desenho, então ela pode só manter isso em casa mesmo, tá? A gente vai precisar, pra fazer esse método, coisas básicas, coisas que, acredito que toda mulher deve ter na bolsa, ou pelo menos deve ter em casa, tá? Que é o quê? Eu separei aqui, posso pegar aqui? Pode, por favor. Então, a gente vai precisar de um lápis, tá? Pra fazer algumas marcações. E a cor desse lápis? A cor desse lápis pode ser qualquer cor, na verdade, porque ele vai ser só pra delimitar ali, né? Tá. Normalmente, o que a gente já vai ter em casa é o lápis marrom, que é o que a gente já utiliza pra fazer aquela pinturinha da sobrancelha e corrigir algumas imperfeições. Então, ele pode ser usado, tá? É o lápis, no caso desse meu aqui, ele já tem depois um pincelzinho, tá? Que é uma opção também que dá pra corrigir a sobrancelha. A gente vai precisar também de pinça, obviamente, uma tesourinha, pra cortar o que tiver em excesso, e eu trouxe aqui meu, uma escovinha, mas a gente consegue, às vezes, usar isso em pentinhos que a gente tem de maquiagem mesmo, alguns utensílios de maquiagem, que às vezes vem esse pentinho, ou até mesmo uma escova de dente que a pessoa tem em casa, não usa mais, ou se quiser comprar uma escovinha pra reservar, pra poder fazer isso. Legal. Então, vai ser isso daqui e a sombra, caso a gente vá usar o pincel pra fazer a correção. Então, vamos lá. Kit pronto. O kit pronto. Kitzinho pronto. A Carol, então, que vai fazer? Vamos lá, Carol. Bom, a gente... Só me empresta um pouquinho, Carol. A gente precisa, basicamente, fazer algumas medidas, que são quais? Essa abinha aqui do nosso nariz, tá? A gente não faz essas medições seguindo os olhos, porque, às vezes, algumas pessoas têm os olhos separados, outras têm os olhos muito juntinhos, e nem mesmo pela questão do nariz. Às vezes, a gente tem o nariz torto, então, tem que ter um meio parâmetro aí. Então, a gente vai pegar nessa abinha do nariz aqui, e é exatamente aqui que a sua sobrancelha, ela precisa iniciar um parâmetro, tá? Então, desse lado, você vai fazer uma marcação com o lápis, e desse lado também. Depois, a gente precisa achar o final dela, pra que a gente não tire muito, tire aquele rabinho que todo mundo gosta, do rabinho, a gente não tire muito o excesso daquele rabinho. Então, a gente pega o lápis, tem essa marquinha aqui da boca, que a gente fala que é o arco do cupido, então, você pega o lápis, passa pelo cantinho externo aqui dos olhos, tá? Do nariz e dos olhos, e vai fazer um tracinho aqui. Você achou o início e o final da sua sobrancelha. E aí, um método fácil de a gente achar onde é aquele arqueamento também, que todo mundo gosta de dar uma elevada, é pela íris dos nossos olhos. Então, exatamente nessa medida. Porque nós, profissionais, a gente utiliza no designer um equipamento que chama taquímetro. Então, a gente tem as medidas exatas pra fazer, tem o mapeamento facial que a gente faz também. Mas como a gente tá falando de algo em casa, dá pra fazer essa medida. Então, início, o final, e aqui você vai pegar bem a irezinha dos olhos. Vai olhar na frente do espelho, Carol tá aqui com o espelhinho, e vai fazer esse tracinho, tá? Então, vamos lá. Isso. Tá bom. Depois o fim. O fim. Aqui na boca, né? Isso. Ó, você pode ver que a Carol tem a sobrancelha um pouquinho curtinha. É coisa de milímetros, mas são coisas que dão diferença depois. E o outro é pela íris. Isso. Fica muito pra ele não ficar marcado. Exatamente. Fazer as dúvidas? Pode fazer em uma só. Bom, então, depois de feito isso, a gente vai precisar delimitar o que que eu posso tirar de pelo daqui. Então, a gente liga esses pontinhos, tá? Então, deixa eu só fazer aqui no lápis, nela. A gente vai ligar, ó. Tem o pontinho daqui, eu vou ligar esse ponto daqui até o pontinho daqui. Então, ela pode tirar tudo que estiver pra fora disso, tá? E aqui na parte de baixo, a mesma coisa. A gente já tem o desenho natural da sobrancelha e eu acho muito importante respeitar isso. Voltando aquilo que eu já disse no início de tentar padronizar um desenho de sobrancelhas, né? Então, manter o seu desenho original é a melhor saída, que você não vai estragar. Você vai manter aquela harmonia do teu rosto e só vai melhorar aquilo que você já tem, tá? Então, depois de feito isso, ela vai ligar esse também a esse pontinho daqui, que a gente tá com o lápisinho preto. E ela vai vir com a pinça. Tem a escovinha. Ela pode escovar tudo pra cima. E ela só vai cortar o que sair pra fora daquela marcação. E é cortar a pontinha. Porque às vezes tem muitas pessoas que penteiam, seguram o pentinho e vêm com a tesoura cortando. Só que depois o pelo, ele cai no sentido natural dele, né? Porque o pelo, ele não fica pra cima. Ele dá uma deitadinha. E aí é onde dá aqueles buraquinhos, as falhas, e vai ocasionando que a sobrancelha vai perdendo total espessura dela. Às vezes é muito no corte, não é nem tirar muito pelo. É cortar errado a sobrancelha. Então, quem não tiver habilidade pra fazer, não tiver essa noção, é pentear só um pouquinho e cortar bem a pontinha, não cortar pra baixo e só tirar aquilo mesmo que tá espetando, que tá pra fora do desenho. Tá bom? Muito bom. E aí você vai cortar de lá pra cá. É que você tá com a mão... É... Colocar a tesoura naquela mão. É isso que a gente faz em casa. Exato. A gente fala, opa, não tá dando. Pera aí. Pode ir? Pode. A dela nem precisa cortar tanto, ó. Ela tem uma... Eu escolhi a Carol até porque a Carol tem uma sobrancelha bem volumosa, né? Tanto de quantidade quanto de espessura e volume mesmo, assim, de pelo. Ela tem a sobrancelha espessa, grossa e ela tem um volume grande de pelo. Então, isso incomoda muito porque começa a crescer, o pelo ele começa a dar uma enroladinha e aquilo não vai ficando num aspecto muito bacana. A gente fica, às vezes, com o rosto parecendo que o rosto tá sujo. Tá sujo. Então, incomoda. Mesmo que a gente esteja dentro de casa, isso incomoda, né? Então, tá a penteadinha dela. Ela não vai precisar cortar. Não tem... Porque ela gosta de usar nessa espessura mais expressiva. Eu, particularmente, gosto também. E ela vai começar a tirar os pelos que estão pra fora do desenho dela, tá? Sem essa linha. A gente pode até, quem já tem uma habilidade, fazer essa linhazinha imaginária e não precisar riscar. Às vezes, fazer com um lapizinho branco que a pessoa tem. Até caneta de gel. Pega a caneta do filho, aquela caneta de gel. Dá pra riscar, porque depois você passa água e sai toda aquela demarcação que fez. Legal. Aí, na hora de tirar, só pegou a pincinha, segura. Sim, só pegar a pinça. Dá uma puxadinha na pele, pra que a gente não sinta tanto desconforto, né? Ao puxar o pelo. E é importante puxar o pelo no sentido dele, né? Nunca ao contrário, pra que ele não arrebente e ficar aqueles cotoquinhos depois na sobrancelha. O que a gente pode fazer pra crescer? Pra crescer, eu até trouxe uma receitinha aqui. Algo também que todo mundo vai ter em casa pra poder fazer. que é o quê? Pó de café. Inclusive, se quiser aumentar a quantidade disso, aproveitar e fazer uma esfoliação no rosto, também é bem bacana. O pessoal de casa vai precisar usar uma colherzinha de café. De café? Uma colher de pó de café. De café? De café? De café. A gente coloca a receitinha pra vocês depois no nosso Instagram, tá, gente? E uma de leite. Pode ser leite, pode ser mel. Eu quis trazer o leite, e aí você vai ter que mexer isso e se ele não ficar uma misturinha homogênea, você vai acrescentando um pouquinho mais de leite. Até ele virar uma papinha, tá? E que todo mundo tem em casa, né? Todo mundo tem em casa. Mel, às vezes, não é uma coisa que todo mundo tem em casa, mas leite, acredito eu, que todo mundo vai ter. Então, ó, no início parece que é muito pó pra muito leite, mas quando você vai misturando ele vira essa papinha aqui. Essa receita e esse tipo de procedimento pode ser feito uma vez na semana, que ele vai servir pra quê? Esfoliar as sobrancelhas. A sobrancelha, ela é uma extensão do nosso couro cabeludo, então ela também precisa de cuidados. A gente usa maquiagem diariamente, nós passamos maquiagem inclusive nas sobrancelhas, lápis, sombra, então isso vai agredindo, vai acumulando o produto ali e de repente pode até ter uma queda nos pelos, porque a pele não respira naquele lugar, tá? Existe até um mito de que se não pode usar lápis nas sobrancelhas. Na verdade pode, um lápis que ele tem um deslizamento bacana pra que não tenha que fazer muito atrito, mas o ideal, o grande problema é não fazer a higienização da pele na sobrancelha depois que você utiliza esses produtos. Muito bom, e aí com essa misturinha aqui a gente pode fazer, passar na sobrancelha, com movimentos circulares, de leve, uma diquinha também bacana, usar esse dedinho aqui, ó, não usar o do meio, porque a gente tem mais força nele, então a gente acaba fazendo uma agressão maior. E aí tem o que a gente utiliza muito também que é o óleo de rícino. Pra poder crescer. Esse pode ser diariamente, a pessoa pode passar com um algodãozinho, aquela hastezinha flexível, um cotonete, e a esfoliação de café uma vez na semana. Eu garanto que vai estimular bastante, fortalecer, vai crescer. Muito bom, obrigada pelas dicas, eu que agradeço. Obrigada, espero que você volte pra dar mais dicas pra gente, pra falar de cílios, de sobrancelhas. Parabéns pela sua sobrancelha, ela é linda, a minha é tão fininha, a gente sempre tenta mesclar aqui com sombra, com várias coisas. Prazer, obrigada por vir. Eu que agradeço. Espero que vocês em casa tenham aprendido um pouquinho também, a gente vai deixar a receitinha pra vocês, e volte mais vezes. Pode deixar. Obrigada.